Morreu nesse sábado, 11 de março no México, o ator Renácio López Tarso, muito famoso por suas novelas, trabalhos no cinema e teatro. Aqui no Brasil, ele também é muito lembrado pelos seus trabalhos, como Esmeralda, onde ele viveu o Melésio e trabalhou ao lado de Letícia Calderón. E também marcou a todos em Coração Indomável, de 2013, onde interpretou o vovô Ramiro ao lado de Ana Brenda Contreiras. E trabalhou em outras tramas também, como Poucas, Poucas Pulgas, Amanhã é para Sempre e Mar de Amor. Inácio López Tarso só tinha 98 anos e mais de 70 anos de carreira. Nesses últimos dias, esteve internado devido a uma pneumonia e uma obstrução intestinal. Juan Inácio Aranda, um de seus filhos, informou à imprensa que sua pneumonia era bem grave. Revelou que o pai não estava consciente totalmente, que não comia e não falava. Foi informado também que outras complicações surgiram, como a insuficiência renal, cardíaca e pulmonar. E apesar de tudo isso, a família ainda tinha uma esperança de que o veterinador pudesse se recuperar de uma forma surpreendente, o que não aconteceu. Em 2016, ele chegou a ser diagnosticado com um câncer de cólon, doença que ele conseguiu vencer, e isso aos 91 anos. Sua última participação na TV foi em 2019, na novela Médicos Línea Debida. Lá, ele interpretou Don Néctor. E aqui no canal já até fizemos um vídeo com 10 curiosidades de Inácio López Tarso, que estou deixando nesse card para você assistir e conhecer mais dele. E aí E aí E aí E aí